Estúdio PC, os melhores preços e o melhor atendimento. Link na descrição. 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 Duas voltas, mano Ô, só dou uma dica Quem chegar no prédio vai em primeira pessoa Ah, em primeira? Ah, eu fui em segunda, eu gravei em segunda É, é, essa, essa, essa Terceira, caralho, essas espiral É boa fazer em primeira, que daí tu consegue ver Onde tu tem que virar o carro Nossa, mano, que sacanagem, eu fiz em primeira pessoa Não, em terceira Peguei, pronto Caralho, a altura dessa porra É alto pra caramba, o negócio Continua rodeando Tipo, se o cara virar um pouquinho, o cara já cai do prédio Isso que eu consegui de primeira Passar lá, velho, não acreditei, não Eu consegui de segunda, a primeira foi terceira Eu não consegui da segunda, eu fiz Não, mas tipo, o primeiro assim, rodeando sem cair, entendeu Sem sair fora da pista, não sei se você entendeu Ah, tá, tá, então, eu também Fizer sem sair fora da pista Caraca, eu tô muito atrás Mano, essa daqui tá cabulosa, hein Lembrar, se a galera quer que o GTA continuou todo dia aqui no canal É só deixar seu like, curtir e tá bom, chuto É tos Vamos a 30k, moleque Já acabou? Ô, John, tô quase 30k, né, fi? Também, topou É, mas... Vinte e nove e duzentos Vou pegar 30k esse mês ainda, hein Eu ganhei o segundo, mano, porra Já acabou, Jéssica? Nunca consegui o primeiro nessa porra, mano Consegui um duzentos inscrito em um dia aí, vale aí, molecada Ó Que é isso Já acabou, Jéssica? Já acabou, Jéssica Não, eu tô na metade ainda Eu também Eu vou jogar um pouco na câmera de dentro agora Espera aí, ô Quem que tá na metade? Eu vou na primeira pessoa agora, molecada Quem que tá na metade? Não sei Quem que tá aí primeiro? Qual que é o nome de quem tá aí primeiro? Eu, Fabinho É tu que falou, não sei É, e qual que é teu nome, caralho? Fabinho Ah, é tu, Fabinho? É Por isso que os caras estavam dizendo que tu é cagão Eu sou o Fabinho do canal X-13 Opa, mentira Do canal X-13 Nunca, nunca ouvi essa palavra É, o X-13 ele pode me gravar com nós É verdade, o Dudu Moura vai me gravar com o Noema Corrida aí, galera Tá combinado aí já, só não sabemos o dia É, mas vamos ter que tá Peguei Ele gravou esse dia O Sunny também vai correr ele comigo amanhã Não, mas ele tá falando sério O Dudu já fez vídeo farm comigo, vai lá no canal É, sério, mano? Ah, farm Uhum Nem sei que jogo é esse Farm simulator Cara, eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que não gosta desses jogos, véi Tá louco, é uma top É que nós já tô do Colômbia, né, John? Não tenho paciência Mano, eu já tô em terceiro, mano, aqui Mano, esse vídeo aqui vai ficar gigante, véi Eu tava em último, mano Eu tô em segundo aqui Ô, mano, tu tá em terceiro, mano Não vai passar, véi Ah, vai vendo Bom, eu já tô indo pro segundo espiral Eu também Tô na segunda volta Eu vou? Sai como que eu passei Mano, eu tô mitendo as corridas ultimamente, né, John? Sim, mano, ainda bem que eu tô batendo no Fabinho, véi Não, véi Caralho, meu carro bateu de baixo, véi Não creio, véi Nossa, eu explodio Meu carro bateu embaixo Que isso, mano Eu explodi meu carro aqui com um jeito Quando o Fabinho grava, mano, lembra Nossa, jogaram a lixeira Agora a lixeira tá lá no prédio, véi Eu agora aprendi como fazer Já? Vem, 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 vem Vem, vem, vem Não desliza Aí Ah, mano, não consegui Culei errado Ah Opa, opa, opa Aí, pronto Nossa, acabou, Jéssica Eu ca... Patou pra caralho aqui Eu não tô conseguindo sair desses segundos Se eu levar a início, mano A minha gravação vai perder, hein, véi Eu acho que... Eu não creio, mano Eu tô fazendo com pouca velocidade Eu não creio Eu... Merda, eu passei por baixo do checkpoint, mano Não creio, véi Vou pegar mais velocidade que agora vai, hein Com mais velocidade eu acho que eu vou conseguir Tu também tá aí, ó, Fabinho? Tô No, 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 do prédio? Tô, no... Ou tá, já no espiral, tá, tá no ride ou tá no espiral? Eu tô tentando passar, rampar uma ponte, mas não tá dando velocidade que chega Boa, consegui Nossa Ai, eu entendi Eu... Oi, João Aí, conseguiu Ah, quando tu... Ah, tu tá naquela rampa da ponte, né Uhum E tu não conseguir rampar, faz Tu vai ter que descer tu de novo Daí se tu não quiser É... Pegar mais velocidade Tu desce tu de novo Tô no espiral agora Saiu daquele... Do ride E... Pega Tô no espiral, tô no espiral No último Nossa Olha onde eu tô Mano, agora vai umas 10 tentativas até conseguir acertar esse... O ride Pois eles não vai Olha onde... Mas tá lá escrito, mano Eu tô aqui no... Na ride aqui comigo E aí, parça Beleza, Eduardo? Aí, molecada Seguinte Tô no... Eu tô subindo o prédio Nossa Olha onde eu subi, Eduardo Caralho Oi, Eduardo Eu vou tirar o prédio Tô subindo o prédio Nossa, mano Olha onde eu tô Tira o prédio Tamo subindo o prédio Boa, peguei... Peguei o checkpoint do prédio, molecada Peraí, Eduardo Peraí, Eduardo Peraí Ah, já caí Tô na tua frente Explodiu BUM Caralho, caí de cima do prédio O João, peraí Peraí, João Peraí, peraí João Peraí, caralho Oxi Tá uma volta atrás de mim, cara Não vai fazer nada Se tu me passou, não Será que deve fazer um ride aqui Nesta rede aqui? Tô em terceiro Ai, molecada Vou finalizar a corrida, hein? Tô em segundo Peraí, peraí, peraí Desse cara chegando Na segunda volta Desse cara chegando Na segunda volta Acabou, Fabio Me dê mais Na corrida Corrida Sujeito identificado Como criminoso Comecido Como Alan Renan Acredite se o suspeito Pertence a gangue Justi Friendship Mas é isso mesmo Mas que barbaridade Corta Agora corta pra mim Meu irmão Ele vai explodir o carro Quer ver, ó Não explodiu Caraca, moleque Se cair retinho Se não não exploda Aí eu te pergunto Você sabe Por que o carro dele Não explodiu? É sexta noite No Globo Repórter Corta pra dezoito Meu compadre Essa câmera Todo mundo gosta Não, vou ter que botar Isso na edição Ô, mano Ô, mano Vocês estão em quanto já? Ganha Tem alguém na primeira Ou já tá todo mundo na segunda? Tô na segunda Ah, tá Então eu posso ganhar, né? Ah, vai ser É segunda, na verdade Deixa eu acabar Ah, mas o traga tá bugado Agora corta pra mim Quem aqui ainda tá correndo E vai tomar ele Quem aqui ainda vai tomar Eu Quem aqui ainda vai tomar Corta pra mim, meu irmão Vem de imagens Do suspeito Identificado como JoeGamer Acredite-se que pertence A gangue CrazyGamer Oficial Olha só Fazendo E tá observando Pode estar fora de sua casa Agora mesmo Meu Deus Caraca Caguei Ó, vamos ver quem ganhou Vamos ver quem ganhou Ah, ou não Ainda não acabou Nossa Ainda não acabou Agora me dei imagens Do Eduardo sendo explodido E pegando fogo no rabo Tá explodido Ô, João, vai pra primeira pessoa, cara Ô, João, vai pra primeira pessoa Eu acho melhor Eu acho melhor em terceiro, hein, velho O terceiro é melhor Eu gosto do Peixinho Não, a primeira pessoa é melhor Ah, mas o traga tá falha Ah, NC, mano Vou ver, ó Vou ver quem ganhou Fiquei em primeiro O Crazy É, eu fiquei em segundo Muito Ah, 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 ah Ah, 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 ah O Crazy Manja Nunca fiz isso O Crazy Manja do GTA Ô, ô Olha lá, olha lá Olha lá Crel, 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 crel É isso aí, molecada Então esse aqui foi mais um vídeo Aqui pro canal Crazy Gamer Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal A mandar um abraço E também pra galera do canal do John Tamo junto aí, galerinha Então é isso aí Aquele abraço Fique com Deus Valeu, família Crazy Gamer Tamo junto Fui